Aleluias, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. A Santa e Poderosa Palavra vai dizer, neste versículo e nos próximos versículos. Assim falou e depois disse-lhes, palavras de Jesus. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia, isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Disseram, versículo 15. E folgo, por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos. Vamos nós também, para morrermos com ele. Só até aqui, porque essa história é muito conhecida. Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque aqui, Jesus, você percebe claramente na palavra, que quando Jesus recebe o mensageiro enviado por Marta e por Maria Madalena, Jesus vai dizer, Jesus vai dizer, esta doença, esta enfermidade não é para a morte, é para a vida. Agora, nós percebemos também na palavra, que Jesus deixou morrer. Porque ele tinha consciência de tudo o que estava acontecendo, porque ele era homem, mas era Deus. E ele mesmo disse aos seus discípulos, apesar da distância de si, Lázaro dorme. Os discípulos disseram, ah, se ele está dormindo, está bom demais, né? Porque quem está enfermo, está dormindo, é porque tem paz, né? Não está sentindo dores, que as dores não deixam dormir, e Jesus disse, não, ele está morto mesmo. Morreu. Bateu o catalé. Está morto. Mas vamos ter com ele. E tem uma expressão de Jesus Cristo aqui, irmãos, que é interessante, que Jesus diz assim, eu folgo que vocês não estivessem lá. Por que Jesus disse isso? Porque os que estavam lá em Betânia, ao ver Lázaro passar pela agonia da morte, e a sua família prantear a sua morte, questionaram muito a Deus. Certamente eu estou falando para pessoas que já questionaram a Deus, eu já questionei. Alguns acontecimentos em nossas vidas, que às vezes nós perguntamos, por que Deus? Quando eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento, eu disse para Deus, como é que pode? Eu dizia para ele, como é que pode Deus? O Senhor matou a minha esposa? Uma mulher tão boa, tão santa, que não fazia mal a ninguém, tanto bandido aí, tanto estuprador, tanto ladrão, tanto homem que merecia morrer, o Senhor levou logo minha esposa. Aí Deus diz, vai lá para o Salmo 116, agora leia o versículo 15, o que é que está escrito aí? Diz, preciosa, olha que preciosa é o que tem valor, joia preciosa é joia que tem valor, e a palavra diz, preciosa é aos olhos de Deus, a morte dos seus santos. Deus disse, a sua mulher para mim foi colheta, ela está salva, e o que está matando, está roubando, está mentindo, está adulterando, está pecando, esse ainda precisa ter um encontro comigo, para não perder a salvação. Então eu sou longânimo, quarto fruto do Espírito Santo, longanimidade, misericórdia de Deus, para alcançar aqueles que precisam disso. Então Deus teve misericórdia dos discípulos, porque se eles estivessem lá, estariam os questionadores. E Jesus chegou lá e falou só, Lázaro, vem para fora. Porque quando ele fala, até quem está nas profundezas dos infernos, escuta, Lázaro estava no seio de Abraão, eu imagino Abraão, pastores. Abraão. Elison, que estava ali, você aí? Bota para ali, bota para ali. Deite nesse banco aí, deite aí. Você é Lázaro agora. Eu sou Abraão. Imagina Abraão chegar e falar. Ei Lázaro, levanta. Volta a vida. E Lázaro abriu os olhos, como é que é? Levanta, não está ouvindo não? É Jesus, está te chamando. E quando ele chama, está chamado. Quando ele diz, está dito e ninguém revoga um decreto dele. E Lázaro, tam. Eita glória. Esse Deus nosso é um Deus tremendo. Esse Deus nosso é um Deus... A pastora disse, já está com quatro dias já. Eita glória. Irmãos, para a glória de Deus, eu estive duas vezes diante da tumba de Lázaro. Você desceu lá, Lázaro? Lázaro, você desceu lá? Ele desceu. Eu não desci. Porque eu fiquei com medo. Porque... Lázaro, fala aí no microfone. Quantos degraus tem para chegar lá onde Lázaro estava? São cerca de 80 degraus. 80 degraus descendo, né Lázaro? Descendo. Descendo. Curva. Isso. Por que que eles enterravam os difuntos numa profundidade tão grande? Para não feder, irmão. Ia deixar lá embaixo. E Lázaro levanta e vem degrau para degrau. E cada degrau dizia, Jesus me chama. Jesus me chama. Jesus me chama. Ele me chama. Eu vou voltar a ver Marta, ver Maria. Eu vou voltar a ver Jesus com os meus olhos. Irmãos, lá é estreitinho o lugar onde desce lá. Porque naquele tempo não descia caixão. Não era... Se fosse caixão, não entrava. Era segurando nas pernas, nos braços e descendo. Chegava lá, deixava lá, subia. Você vê que quando Jesus estava diante da tumba, ele disse assim. Retirai a pedra. A expressão de Marta foi, Senhor, já está fedendo. Faz quatro dias. Já está em decomposição, Senhor. Ei, Jesus não quer saber como é que você está, não. Ele não quer saber como é que eu estou, não. Quando Deus chega na nossa vida. Eita, ele não quer saber como é que está a tua depressão. Tua ansiedade. Tuas dúvidas. Teu medo. Ele não quer saber de nada. Ele diz, sai dela. Sai dele. E sai. Porque ele tem poder para mandar bater em retirada. Aleluia. A gente está botando na madrugada, a madrugada com Deus. Começa 12 horas, meia noite e dois minutos. Eu estou fazendo uma abertura e colocando em um encerramento lá no final. Vai até quase seis da manhã, quando começa a oração da manhã. E eu gravei agora há pouco tempo, porque é gravado, viu irmãos, né? Ao vivo. Alguns irmãos ficam, pastor, não sei o quê. Não. É gravado. Se o pastor não é papá figo, nem vagalume. Para passar a noite acordado, o pastor tem que dormir. Eu tenho essa azureia deste tamanho, mas não sou papá figo. Né? João, tu sabe o que é papá figo. Quando eu era menino, a mamãe dizia, cuidado com papá figo. Cuidado com o bicho da azureia grande. Se fosse naquele tempo, alguém olhasse para mim, a carreira era grande, não era? Aí eu gravando hoje, eu coloquei um testemunho. Falei de um testemunho. Uma irmã que estava separada do marido. O marido já tinha vivido com outra pessoa. Estava vivendo com outra pessoa e na cabeça dela, ele ainda estava com ela. E houve uma audiência perante, era uma juíza. Houve uma audiência e essa audiência ia tratar da partilha dos bens e da assinatura definitiva do divórcio e da partilha dos filhos. Que chama, como é que chama? Aquele negócio que o pai fica com o filho no final de semana, aquela história toda. Era guarda dos filhos, muito bem. Tem advogado aqui, não tem? Valeu. Ia tratar da guarda dos filhos, da partilha dos bens e assinar o divórcio. Ali era o ponto final. E a irmã, eu vinha orando com ela já há um tempo e ela disse, Pastor, amanhã vai ter audiência. Eu disse, que hora é audiência? Ela disse, duas e quarenta da tarde. Vai ser duas e quarenta. Eu disse, amanhã, oito horas da manhã, você vai para o salão de beleza. Ela disse, como assim, Pastor Digo? Não é eu que estou falando. É o Espírito Santo de Deus. Eu tinha visto uma foto dela, ela é aquela irmã tradicional, o cabelo lá debaixo da bunda. Não tem nada contra, irmão. Você pode usar o cabelo arrastando no chão. O cabelo é seu, você faz do que quiser. Mas eu disse a ela, vai lá, faça um corte de cabelo. Corte o seu cabelo da altura que você quiser. Fique bonita. Vá linda. Mande passar tudo que puder passar. Fique, se arrume como se você fosse casar. Você lembra do dia do seu casamento? Lembro. Foi mais bonita do que naquele dia. E ela não contou a conversa. Oito horas da manhã, ela estava no salão. Se arrumou toda. E eu pensei que ela ia parar o cabelo. Ela deu-lhe um corte, chama Chanel, é? Deixou aqui, ó. Ficou parecendo uma menina. Aí, nega, eu aprovo. Pode cortar. Pode cortar. Vai ficar mais linda ainda, amor. Nega, eu te amo com cabelo, sem cabelo, careca, do jeito que você tiver. Aí, a mulher tá. Quando ela tirou uma foto, mandou pra mim. E aí, pastor? Eu falei, é sua irmã? Porque a mulher ficou nova. Ela foi lá, sentou-se lá. Ela sentou aqui. O advogado dela aqui, a juíza. O marido sentou de frente a ela. O advogado dele. O advogado fica mais perto do juiz, né? Aí, ela disse que o marido dela ficou assim. Todo mundo falando e ele com os olhos vidrados nela. E ela... Oi, tudo bem? O marido. Calma, amor. Deixa eu contar a história que é pra as irmãs vibrar. É os feitos de Deus. Aí, a juíza percebeu e disse. Eu percebi que tem um clima diferente aqui. O senhor tem alguma coisa a dizer pra ela? Antes de prosseguirmos com a audiência? Ele disse, tem. E olhando pra ela, ele disse. Eu queria saber se ela me aceita de volta. Ela disse, eu aceito. Mas a outra, ele disse. Já mandei faz tempo. E a juíza levantou e disse. Então, beijaram ele por cima da mesa. Beijou ela. Aplaudiram todo mundo que estava lá. Foi uma alegria só. Sabe quem faz isso? Jesus faz. Só ele faz. Só ele muda. Só ele une quem estava separado. Só ele desmancha os laços de Satanás. A morte tinha ceifado Lázaro. Mas Deus mandou bater em retirada. Felizes são os que vivem os milagres de Deus em suas vidas. Esses é que são felizes. Viva feliz com o que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Deus. Porque se você agradecer. Ele vai fazer muito mais. Pra você ter motivo pra agradecer. Aí mesmo, sentadinho, feche seus olhos. Pai Santo, Deus amado. Tu és o Deus da ressurreição. Ah, Deus, Deus. O Senhor disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, Pai querido. Que esta noite seja uma noite de ressurreição. Seja uma noite de gratidão. Pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa, Senhor, neste ponto de ensino, falar a cada coração. Encher cada um da tua santa e maravilhosa presença. E derramar sobre nós o teu amor, meu Deus. O teu grande e maravilhoso amor. É o que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. E a igreja diz glória a Deus. Eita, Deus da unha. Vamos prosseguir adorando. Porque Ele merece a nossa adoração. Nosso louvor. Quer casar comigo de novo? Então, levante. Olha a minha declaração de amor. Levante-me, Deus. Beijo. Para me dar um beijo. Isso aqui é amor para cem anos, um pedaço de cocada e eternidade da nova geração. Santo Deus, eterno Pai, aqui está teu filho. Ele é teu mensageiro. Usa ele, Deus, para nos ensinar a tua santa e soberana palavra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. Aleluia. No segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos fazer uma leitura. Você pode ficar sentada. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. A partir do verso de número 1. Amém. Na minha Bíblia diz, Davi e Bate-seba. Todos encontraram. Amém, gente? Diz assim. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi enviou Joab, seus oficiais e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon. Sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde. Davi se levantou do seu leito. E andava passeando no terraço do palácio em Israel. Do palácio real. E dali viu uma mulher que estava tomando banho. E ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem ela era. E disseram-lhe. É Bate-seba. É Bate-seba. Filha de Eliã. E mulher de Urias o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora Bate-seba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi. Estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe. Dizendo. Manda-me Urias o Eteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou. Davi perguntou como estava Joabe. Como se achava o povo. E como ia a guerra. E depois Davi disse a Urias. Vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real. E logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio. Com todos os servos do seu senhor. E não foi para casa. Relataram isso a Davi. Dizendo. Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias. Você não vem de uma viagem. Por que não foi para casa? Urias respondeu. A arca. Israel. E Judá. Ficam em tendas. Joabe. O meu senhor. E os servos do meu senhor. Estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa. Comer. Beber. Me deitar com a minha mulher. Juro pela vida do rei. Que não farei. Tal coisa. Eu quero que você pule por versículo 14. Por favor. Pela manhã. Verso 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta. A Joabe mandou Urias. Por Urias. E na carta escreveu o seguinte. Ponham Urias na linha de frente. Onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho. Para que seja ferido e morra. Eu quero que você vá lá agora. Para a gente ganhar tempo. Lá para o verso. Para o final do capítulo. Lá para o verso de número 26. Você pode ir lá para o final. Para o verso 26 do capítulo 11. Tá bom? Diz assim. Quando a mulher de Urias. Soube que seu marido. Era morto. Ela chorou por ele. Passando o luto. Davi mandou buscá-la. E a trouxe para o palácio. Ela se tornou mulher de Davi. E lhe deu um filho. Aí o último versículo. No verso 27. Na parte B. Diz assim. Porém isso que Davi tinha feito. Pareceu mal aos olhos do Senhor. Quero que você ir na sua cadeira. Curve a sua cabeça. E ore comigo agora. Pai. Muito obrigado. Por mais uma vez. Poder estar na sua casa. Poder Senhor Jesus. Estar com os meus irmãos. Quero Senhor Jesus. Nesse momento. Pedir de presente. A palavra rema. Revelada para a gente. O Senhor. Meu Deus. Sabe. O que cada um precisa ouvir. E nós colocamos. A tua disposição. Cada um de nós. Fala o nosso coração. É o que nós oramos. E te agradecemos. No nome de Jesus. A igreja diz. Queridos. Peço a sua intercessão. Nessa noite. Eu. Sendo bem sincero com cada um de vocês. Eu só preguei essa palavra. Uma vez na minha vida. Eu tinha preparado outra palavra. Para ministrar hoje a noite. Eu iria falar. De uma das vitórias do rei Davi. E já tendo o estudo preparado. Eu iria falar sobre uma das grandes vitórias de Davi. Quando ele venceu. Lá em Ziclag. Em 1 Samuel capítulo 30. Só que já agora. Era perto da hora de vir para o culto. Eu estava jantando. Antes de vir para cá. E o Espírito Santo. Falou no meu coração. Você não vai pregar. Sobre uma vitória. De Davi. Você vai pregar. Sobre a derrota de Davi. E eu fiquei. Meu Senhor. Os crentes não gostam. De ouvir de derrota. Nós é crente. Meu pai. Nós gostamos de ouvir de vitória. Mas o Senhor disse. Qual é a maior derrota? Qual foi a maior derrota de Davi? E o Senhor. Foi o pecado que ele cometeu. Com o Bate-seba. Ele disse. É isso que você vai pregar. E eu comecei a raciocinar sobre isso. E parei. Meu Deus. Por que o Senhor deseja comunicar isso. Essa noite. Para o coração da tua igreja. Como este é um culto de ensino. Como este é um culto de instrução. E doutrina na palavra. O Espírito Santo falou ao meu coração. Dizendo o seguinte. A gente aprende muito mais. Quando perde. Do que quando ganha. É ou não é? Olha para o irmão que está do seu lado. E fala assim para ele. A gente. Aprende muito mais. Quando perde. Do que quando ganha. E no primeiro livro de Samuel. A gente vê muitas vitórias do rei Davi. Só que quando chega no segundo livro de Samuel. A gente se depara com alguns deslizes do rei. E eu não quero falar do pecado de Davi. Não pense que a intenção dessa pregação. É eu chegar e dizer. Davi é muito falho. Esse Davi é um rei nojento. Longe de mim falar tal coisa. Davi é um homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Porém. Existem três tipos de pessoas no mundo. Quantos tipos de pessoas existem no mundo? Existem os tolos. Os inteligentes. E os sábios. O tolo nunca vai aprender com o erro de ninguém. Nem com dele mesmo. É aquela pessoa que dia após dia. Vive quebrando a sua cara. E nunca fica de cara consertada. Porque está sempre quebrando. O inteligente. Ele é diferente. Ele tem umas cicatrizes nele. É todo marcado. Porque ele leva uma topada. E machuca a testa. Ele diz. Se eu topar aqui de novo. A testa machuca. Ele dá outra topada. E machuca o braço. Ele diz. Não. O braço. Eu não posso mais machucar. Porque eu já sei como é que cai. Ele aprende com os erros dele. Só que aí vem o sábio. O sábio analisa os erros do tolo. E do inteligente. E diz. Ele quebrou a testa. O outro quebrou o braço. Por que que eu vou cair também? Então a intenção dessa palavra. É falar para você. O que é que faz o crente perder a batalha. O que é que faz o crente perder? Crente perde pastor Gabriel. Aqui a gente vê uma derrota. Uma grande derrota do rei Davi. Pastor. Foi uma derrota. Se a gente não considera isso daqui. É uma derrota. Eu não sei o que é derrota. O negócio foi tão grave meu irmão. Foi tão sério. Que abalou a comunhão de Davi. Mexeu com o caráter de Davi. Davi seduzido pelo pecado. Trocou tudo por um momento. E depois tentou encobrir o seu pecado. O combate seba. E o negócio só piorou irmão. Só que eu quero mostrar para vocês. Quais são as características de alguém. Quando está perto de cair. A gente precisa entender. Que o apóstolo Paulo disse. Quem está em pé cuide para que não. Quem está em pé cuide para que não. Então eu quero falar para você. De alguns princípios. Que fizeram essa derrota aqui acontecer. No verso de número 1. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta. No segundo livro de Samuel. No capítulo 11. A gente vai estar sempre recorrendo a esse texto. No segundo livro de Samuel. No capítulo número 11. Diz decorrido um ano. No tempo em que os reis. Costumavam sair para a guerra. Davi enviou Joab. A Bíblia diz que era de costume. Em determinado período. Os reis irem a guerra. Era como se fosse uma copa do mundo. De infantaria meu irmão. Em determinado período do ano. Os reis se reuniam para afrontar uns aos outros. Era uma espécie de conquista de território. Se o seu exército derrotasse o meu. Você poderia vir e dominar a minha terra. Era um período que eles determinavam. Para fazer guerras. E cada um ia entre si. Davi nunca fugiu de batalha. Mas nessa daqui Davi não quis batalhar. Nessa daqui Davi escolheu. Olha só irmão. Davi escolheu. Não batalhar. Ele decidiu em seu coração. Não ir. A Bíblia diz que ele envia a Joab. Seus oficiais. E todo o Israel. Eu quero falar para vocês de uma das características que fazem a gente perder na vida. Talvez a gente possa enumerar muitas delas. Mas eu quero falar somente de algumas. A primeira característica é o seguinte. E é um princípio que eu quero que você guarde no seu coração. Em tempos de batalha. Você batalha. Mas em tempos de paz. Você se prepara para novas guerras. No período da guerra. Você tem que guerrear. Mas no período da paz. Você tem que se preparar. Porque novas guerras vão levantar. A batalha que eu venci ontem. Não me garante que eu vou vencer a de hoje. Como assim pastor Gabriel? Você já foi crente. Eu tenho certeza que todos que aqui estão. Todos que aqui estão. Tem muitos testemunhos da parte de Deus. Tem ou não tem? Quem tem testemunho. Dê um glória a Deus aí. Só para saber que você tem testemunho. Mas o testemunho que você viveu ontem. Não é garantia absoluta da vitória que você vai ter hoje. Exemplo. No capítulo de número 10. Davi derrota os amonitas e os sírios. Quando você pega o final do capítulo de número 10. Está com a Bíblia aberta no 11? Volta aí o capítulo 10. A Bíblia diz no capítulo 10. No verso 17 de 2 Samuel. O seguinte. Quando ficou sabendo disso. Davi reuniu todo o exército de Israel. Passou o Jordão. Foi até Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi. E lutaram contra ele. Porém os sírios fugiram de Israel. Davi matou os condutores de 700 carros de guerra. 40 mil cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque. O comandante do exército que morreu ali. Quando todos os reis. Olha o verso 19. Quando todos os reis. Servos de Adadezer. Viram que tinham sido vencidos por Israel. Ficaram em paz com Israel. E os serviram. Os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Davi tinha acabado de botar medo em todo mundo. Davi tinha acabado de destruir todo mundo. No capítulo 10. Um ano depois aconteceu isso daqui. Um ano depois. Há um ano atrás. Davi estava com a espada empunhada. E dizia. Estou pronto para a guerra. Você olha para cá. Você vai entender. Há um ano atrás. Davi estava com a espada empunhada. E dizia. Não falta um culto. Há um ano atrás. Davi estava preparado. E dizia. Eu não saio da casa do Senhor. Há um ano atrás. Davi não faltava uma instrução. Davi não faltava uma preparação. Não faltava um evangelismo. Passou-se um ano. Davi disse. Hoje não. Estou cansado. Estou não. A dor nas costas infeliz. Oh meu Deus. Eu acho que botaram. Foi quebrando em mim. Vou ficar em casa. Um ano depois. Davi se acomodou. E decidiu não ir à batalha. Muitas vezes a gente acha. Porque a gente venceu ontem. Vai vencer hoje também. Só que a vida do crente. É de batalha em batalha. De fé em fé. Para alcançar vitória e vitória. Na presença de Deus. A primeira coisa que acontece. Que faz você perder. É deixar de batalhar. Antes mesmo da batalha começar. Você desistir de ir. E já perdeu. E muitas vezes. O que faz a gente desistir. Não é nem o medo. Porque quando a gente está com medo. O Senhor nos enche de fé. E a gente vai. Vai com medo mesmo. Mas o que seduziu Davi aqui. Não foi um medo. Medo não era uma coisa que Davi tinha. Ele era muito valente. O que fez com que Davi ficasse irmãos. Era uma coisa que. Acontece muito com a gente. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha no fundo do olhinho dele. Olha no olho dele. Não olha no meu não agora. Encara ele aí. Dá um olhar. Meia meia. Calibre meia meia da Bíblia. Fala assim. Preguiça. Davi foi seduzido pela preguiça espiritual. Pela preguiça da batalha. Tem alguns irmãos rindo. Vocês estão do lado do preguiçoso? Estão achando graça? Tem algum preguiçoso do seu lado? Misericórdia, pastor Gabriel. A Bíblia diz. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Sangue de Jesus tem poder. Davi fica. E eu quero aqui abrir um parênteses. Que eu tenho certeza que vai falar. Com alguém que está aqui. Houve momentos em que eu deixei de batalhar na minha vida. E coloquei outra pessoa para ir no meu lugar. E pensa das pedradas, meu irmão. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Se vocês já passaram por isso. Eu não vou não. Vou colocar cicrano no meu lugar. Aí bota cicrano no seu lugar. Só que cicrano, irmão. Estraga tudo. Há vários anos atrás. Eu acho que há uns 4 anos atrás. Eu estava pedindo a Jesus a orientação. Disse eu não deixo eu falar besteira não. Então vocês me ajudem em oração também. Há uns 4 anos atrás. Eu estava fazendo. E muito ativo. Num dos programas da Rádio TV Pão da Vida. Que eu tenho até hoje. O Bom Dia Jesus. Só que eu não sei em que momento. Eu fui seduzido e vencido pela preguiça. Me dei desculpas. E deixei de fazer o programa. A pessoa que foi colocada no meu lugar. Estragou tudo. Você sabe aquela pessoa que saiu. E deixa assim. Tudo bagunçado. Deixou tudo destruído. Acabou com o coração da gente. Fez tudo errado. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Até eu aprender que a batalha minha irmão. Foi luta. Há muitos anos atrás. Eu estava liderando o Ministério de Jovens. Só que eu não estava mais tão ativo no Ministério de Jovens. Estava seduzido pela preguiça. E eu coloquei uma irmã para liderar o Ministério de Jovens. Deu tudo errado. Eu entreguei o Ministério de Jovens com uma ruma de gente. Quando o Ministério de Jovens voltou da mão daquela pessoa. Eu acho que tinha uns 10 gatinhos pegados. Eu acho que na minha época que eu estava liderando. Eram uns 60 jovens. Lotava. Eu liderava os jovens. E a igreja tinha gosto quando tinha ensaio de jovem. Se eu marcava ensaio, terça-feira, 3 horas da tarde, vinha 50 jovens para a igreja. Terça-feira, 4 horas da tarde, todos vinham. Sem exceção. Sem exceção. Tinha jovens que matavam a aula para vir para a igreja. Eu brigava. Mas eles vinham. Fazer o quê? E eu não era um líder bonzinho não, meu irmão. Porque toda a vida eles arrumavam a igreja todinha. A gente afastava todas. Quando era do outro lado. Eu também tive essa experiência na outra igreja que a gente congregava. A gente afastava todas as cadeiras da igreja. Lavava a igreja todinha. A única tristeza era da pastora. Porque a gente gastava o produto de limpeza todinha numa tarde. Você saía, meu irmão. Parecia o perfume um guento caro a igreja. Você chegava a sentir aquele cheiro. Foi nessa época que eu conheci as maravilhas da pasta de pinho. Quem é dona de casa sabe. Pasta de pinho faz um milagre, né, irmão? Tá aquele banheiro que só Jesus na causa. Aparece 4 dias de defunto. Ele joga uma pastazinha de pinho. Lava piso lá. Tá tudo certo. Derrama água. Esfrega. Nessa época eu aprendi a limpar. E eu... Seduzido pela preguiça. Disse que tinha coisas mais importantes pra fazer. Disse que tinha coisas mais interessantes. Há fazeres que me tomavam mais tempo. Abandonei. Outra pancada. O que aconteceu aqui com o Davi foi a mesma coisa. Deixa eu falar um negócio pra você. Você nunca vai estar ocupado. Você nunca vai estar atarefado demais. Pra comparecer as batalhas que Deus colocou na sua vida. Quem tá recebendo isso diz amém. Você nunca vai estar ocupado demais. Seja com seu trabalho. Seja com seu casamento. Pra estar diante da presença de Deus. E batalhar as batalhas que ele colocou à sua frente. Não coloque esses empeceitos. Não, eu não posso. Não, eu não quero. Não, eu não faço. Porque na vez que Davi deixou de comparecer no fronte. Ele caiu. Uma das coisas que eu aprendi. Eu tenho quase 14 anos de crente. Desses 14, 13 é pregando. Desses tantos e tantos anos, 4 é de pastor. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos. O crente que não batalha. Ele tá bem pertinho de cair e se desviar da igreja. Os antigos, quando eu me converti, tinham esse ditado. Mente vazia é oficina do? Quem lembra? Mente vazia é oficina do? Diabo. Quando a gente fica com a mente vazia. Mente ociosa. A gente vai procurar. E todas as vezes que o coração do homem vai procurar alguma coisa. Ele encontra. Mas não é Deus não. Hoje pela manhã eu estava conversando com o pastor Chico Chagas. E a gente estava numa conversa. Meia bíblica, filosófica. Dizendo o homem fica buscando demais. Algo que ele já tem. Ele fica procurando do dinheiro. Procurando no trabalho. Procurando na realização pessoal. Algo que já tem. O que? O Espírito Santo que está disponível para habitar dentro dele. Eu conversando com o pai. Eu mostrei uma frase do Warren Risberg. No comentário bíblico dele. Ele diz o seguinte. Quando você olha para você. Você fica triste. Quando você olha para outra pessoa. Você fica depressivo. Mas quando você olha para Jesus. Você se torna mais que vencedor. Davi diz. Não. Vou ficar. Vou ficar. Não vou batalhar não. Vou não. Vou nada. Eu trouxe essa palavra. O Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra. Cerca de um mês atrás. Nós tivemos a primeira reunião. Um mês. E talvez um mês. E dez dias. Um mês. E quinze dias. Por aí. Nós tivemos a primeira reunião. Com a liderança do Alto de Páscoa. O Alto de Páscoa. Que vai acontecer mês que vem. Dê uma glória a Deus por isso aí. Há um mês e meio atrás. Acho que foi mais ou menos isso. Na pastora Silvana. A gente se reuniu. Para a primeira reunião. Formar as equipes. Apresentar o projeto do Alto de Páscoa. Daquele dia. Até hoje irmão. Batalhas constantes espirituais. Foi a primeira reunião do Alto de Páscoa. Escuta isso daqui. Que eu estou falando. O negócio é sério. Eu quero que você olhe para cá agora. Não converse com ninguém agora. Não acaricie seu esposo. Se possível. Até se afaste dele. Para você prestar atenção aqui. Há cerca de um mês e meio atrás. A gente teve essa reunião. E começou uma série de batalhas. Uma série de batalhas. Começaram a acontecer. Muitas delas no âmbito ministerial. Outras no âmbito espiritual. A gente teve a primeira reunião. Do Alto de Páscoa. Parece que todos os casais da igreja. Resolveram brigar irmão. Sem que de Jesus tem poder. No outro dia. Um irmão me liga. Meu casamento vai se acabar. No outro dia. Meu casamento vai se acabar. Aí no outro dia era o marido. Eu dizia. Vai dar uma notícia boa. Aí não. Meu casamento vai se acabar. O sangue de Jesus tem poder. Aí eu disse. Pastor. Chega aqui. O senhor aconselha de lá. Eu aconselho daqui. A gente vai. Vamos desistir não. E começando muitos levantes. Levantes na área familiar. Na área ministerial. E eu cheguei. Quando foi. Na semana passada. Há uma semana e meia atrás. Por aí. Vem um negócio no meu coração. E o negócio era o seguinte. Desista. Já está em cima. Aí quando vem essa voz de desista. Olha para cá. Você no seu dia. Constantemente recebe isso no seu ouvido. Desista. É ou não é? Olha para a pessoa que está do seu lado. E diz. Tem uma voz que fala para você desistir. Fala para ela. Tem uma voz. Que fala para você desistir. Diga para ela. Não é a de Deus. Fala para ela. Até dar um glória. Diga. Não é a de Deus. E vê aquele negócio. Desista. Aquele negócio veio aqui. E eu comecei a pensar. Desistir. Desistir. Que quando a gente quer desistir. A gente só precisa arranjar um motivo. Olha para cá. Quando a gente quer desistir de alguma coisa. A gente já está decidido a desistir. Qualquer motivozinho. A gente diz que é a maior coisa do mundo. Juro. Estou em cima de um púlpito. E não posso mentir. Há uns seis anos atrás. Nós conhecemos uma irmã daqui da igreja. Estávamos tentando restaurar o casamento dela. E ela chegou e disse para a gente. Eu vou me separar dele. Porque ele tirou a barba. Foi ou não foi? O pastor Chico chegou. Ela disse. Minha irmã. Como é que pode? Ele tirou a barba. Eu vou me separar dele. Está aqui o pastor de prova. A pastora de prova. A gente chegava para o homem. E dizia. O que é que você fez? Aí ele olhou e dizia. Eu não fiz nada. E ela diz o que para você? O que é que eu tirei a barba? Ela vai ser separada de mim. E a gente perguntava para ela. Ele fez o que? Ele agrediu você? Ele é um marido ruim? Ela falou. Não. Ele é um marido bom. E você quer separar por quê? Porque ele tirou a barba. Juro. Juro para vocês. E separou mesmo. Divorciou mesmo. Foi um para uma banda. Outro para outra. Nunca mais se encontraram. Fiquei sabendo que agora recentemente se encontraram de novo. Mas se bata e volta. Parece duas Beyblades se batendo. Play, play. Isso é assim. Os antigos não conhecem bebês. Aquelas bolinhas de bolinha em bolacha. Bata em cima. Bata embaixo. Bata em cima. Estão lá. Parece que enquanto a barba está lá. Está durando o negócio. Mas quando tira. Que a boca fica quente. Não sei que nazireu é esse. Mas enfim. Quando você está desistido. Você só começa a arrumar desculpa. Quando você não está com vontade de vir. Quando você está no contato de fazer. Não, estou cansado. Não, não quero. Não, trabalhei demais. Não, foi ruim demais hoje. Ou não. Meu chefe hoje pegou no meu pé. E qual é o dia que ele não pega no seu pé? Mas hoje ele pesou com os dois. Não foi só com um. Quando a gente está vivendo uma vida de derrota. A gente só fica arrumando pretexto. Mas deixa eu falar para você. Essa vida de derrota. De desistir. Não é a vida que o Senhor preparou para você. Cutuca teu irmão que está assim do lado com o cotovelo. E fala. Tua vida. Não. Pega na mão dele. Em nome de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus. Senão eu vou descer aí. Pega na mão dele. E fala assim. A tua vida. Não é dentro de um palácio. Fala para ele. A tua vida. Não é dentro de um palácio. Pega na mão dele. Levanta ele. Diga. É no fronte de guerra. É no fronte da batalha. A tua vida. É no fronte da batalha. Ai meu Deus do céu. Aleluia. Quem tem glória a Deus. Faz um glória a Deus. Um aleluia aí. Se você, meu irmão. Ficar dentro de um quarto. Você vai perder. Davi era um palácio enorme. O seu chama-se quarto. Em vez de você usar barato. Arma uma rede lá. E ar. Ai meu Deus. Sangue de Deus. Deu poder. Arma uma rede lá. E diz. É aqui. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Deixa eu falar um negócio para você. Hoje o Espírito Santo está aqui para cortar os punhos dessa rede. E você vai se levantar. E vai fazer a obra de Deus, meu irmão. Aleluia. Lembra daquele vídeo do menino. Vocês já assistem na internet. Tem um menino desse tamanzinho. Que o tio dele. O pai dele está armado em uma rede. Num sítio. Um menino lá. Um menino traquino, rapaz. Ainda bem que eu durmo de cama. Não durmo de rede. Porque Davi vendo um negócio desse. Menino desse tamanzinho. Pega uma faca desse tamanho. Tá o tio, o pai dele. Não sei lá. Deitado em uma rede. Ele vem do jeito da que ele atlape no punho da rede. O menino é pedaço de velho para tudo que é canto. E o menino. Tchau. Sai correndo. O que o menino fez com o pai dele. O Espírito Santo vai fazer com você hoje, meu irmão. Aleluia. Dora, Senhor. Os punhos de rede. Desses irmãos que não querem fazer a obra, meu pai. Davi fica no palácio. Que ele diz. Tem alguém para batalhar por mim. Triste o crente que vive a sua fé pelos olhos de outra pessoa. Olha para cá, irmão. Até quando você vai viver dos milagres dos outros? Até quando você vai viver das experiências sobrenaturais dos outros? Os testemunhos que nós contamos aqui não é para que você... Xiii, esse Deus do pastor Gabriel é um Deus massa, viu? Esse Deus do pastor Chico é top de verdade. E o teu, não é não? Não, o meu é essas coisas todas não. O meu eu oro, não acontece nada. O meu eu coloco a mão, eu saio correndo. O que nós falamos aqui, irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não tem filhos favoritos. Isso é mentira que o diabo contou para você. Sabe o que é que o diabo te diz? Deus gosta mais do pastor Gabriel, gosta mais do pastor Chico. É por isso que ele usa. De você, ele não gosta não. Você nem adianta tentar orar, nem adianta tentar se consagrar, porque você não tem dom, você não tem chamado. Cutuca a pessoa que está do teu lado assim com o cotovelo e diga, você tem dom. Fala, você tem chamado. Pega na mão dele, meu irmão. Eu não consigo ver vocês parados ou escutando o negócio deles, não. Fala assim para ele, você tem lança, você tem escudo, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus, os pés da preparação do evangelho da paz. Eita, papai do céu. Davi estava no palácio, vivendo a vitória de Joab. Eu quero dizer em nome de Jesus, que o culto de hoje é para que você comece a viver as tuas vitórias, meu irmão. Para que você comece a viver os teus milagres para a glória de Deus. A gente perde a batalha, quando a gente não vai batalhar. Esse é o primeiro ponto. Se você decidir não ir, você já perdeu. Decidir não ir, já perdi. Se você desistir, já perdeu. Quem é o vencedor? É aquele que nunca apanhou na vida, não. É aquele que apanhou, é aquele que caiu. Mas toda vida que ele cai, tem uma mão que se estende lá do céu e diz, levanta, meu filho, coloca de pé novamente. Aleluia. Um guerreiro é conhecido pelas suas cicatrizes e pelas suas marcas. Um crente na pessoa de Jesus é conhecido pelos teus testemunhos. O inimigo vai te dar todos os motivos para você desistir. Todos. Desista do seu filho. Desista do seu esposo. Desista do teu trabalho. Desista da tua igreja. Só que aí vem um Jesus que chega assim e diz, eu não vou deixar você desistir. A Bíblia diz que ainda que a gente negue ele, ele nunca vai negar a gente. Quando Paulo escreve aos Efésios, ainda que a gente negue a ele, ele não vai negar. Porque ele não pode contradizer a natureza dele. Desistir não é da natureza de Deus. Olha pra cá. Desistir não é da natureza de Deus. Não é. Não desista dos teus filhos. Não desista da tua família. Não desista de ser crente. Não desista da tua batalha. A segunda coisa que faz muita gente perder, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. No capítulo de número 24. Provérbios capítulo de número 24. No verso de número 10. Provérbios 24, 10. Todos encontraram. Provérbios 24, 10. Diz assim. Se você se mostra fraco No dia da angústia A tua força será Em algumas traduções, eu estou lendo a nova humida atualizada Mas na de vocês deve estar assim Se te mostrares frouxo No dia da angústia A tua força será Livra os que estão destinados à morte Olha só Olha o verso de número 11 Livra os que estão destinados à morte Salva os que são levados para a matança Se os puderes retirar Se disseres Eis que não sabemos Porventura Aquele que pondera os corações Não o considerará E aquele que atenta para a tua alma Não saberá Não pagará ele ao homem Conforme a sua obra Pastor Gabriel O que é que significa isso? Esses versículos aí Só eles já dão a pregação A segunda coisa que faz crente perder batalha Vai batalhar Até vai Eu falei para vocês dos que não vão Mas tem uns que vão Mas é mesmo que não ir É ou não é? É ou não é? Você conhece aquela pessoa Que só está presente de corpo? Presente? Tem vários tipos desse O pastor Chico gosta de fazer analogia com crente Eu tenho duas hoje Tem o crente girafa Que o corpo está aqui na igreja Mas a cabeça está só Irmão É um pescoço que atravessa esse teto A cabeça dele está longe, irmão Eu já disse várias vezes Quantas lâmpadas tem na igreja Que é para você parar de contar Tem 127 Quem riu é porque já gastou tempo Contando as lâmpadas da igreja Eu vou lhe dar um novo desafio Você adivinha as que tem dentro dessa sanca Que as de dentro da sanca Não dá para contar Você tem que fazer pela revelação Que está embutida Aí os irmãos estão todos olhando Para a luz da sanca agora Está aqui de corpo presente Mas a cabeça está longe Também tem um crente carroça Qual é o crente carroça? Que só vem se for arrastado Tem que ter alguém na mão dele Vamos homem, vamos Vou não Vamos homem, vamos Vou nada E vem Vou, vou não Vou, vou não Quando a gente começou A igreja é pão da vida A gente tinha uma ruma de carroça Uma ruma de carroça na igreja Sem Jesus tem poder E eu e o pastor Chico Durante os primeiros meses da igreja A gente não era pastor A gente era carroceiro Porque a igreja era pequena E a gente ficava dizendo Não, me vamos para a igreja Vamos para a igreja E vou não Vou nada Aí até que o Espírito Santo Deu uma dura na gente E pai chegou para mim e falou Meu filho Eu nunca vou adular ninguém Para servir a Deus Quem quer ser viciva Jesus não é banana em fim de feira não Quem não quiser o Senhor Tudo bem Mas eu e minha casa Serviremos o Senhor Uma ruma de gente que vem para a igreja Só ser carroça na igreja Por certo Deve estar procurando algum jumento Ou uma jumenta Para se juntar com ele Muitas vezes essa carroça Vem no formato de um cônjuge Quando o marido é carroça A esposa é quem puxa Quando a esposa é carroça É o marido quem puxa Aí fica um Sem nada na cabeça E o outro lá Batendo Vamos para a igreja Minha filha Vou não Vamos para a igreja Meu filho Vou não Aí o que que acontece O Espírito Santo desce Quebra todos dois Deixa bem quebradozinho E aí não é mais carroça não Aí Deus transforma em vaso Deus transforma Em crente ovelha de verdade É desse jeito meu irmão Se você é desses Que precisa ser adulado Para batalhar Que precisa ser adulado Para ouvir a palavra Que precisa ser adulado Para evangelizar Não se preocupe não A batalha vai ser vencida Mesmo sem você estar Agora quem perde é tu O que eu estou falando É sério gente Se o pastor Gabriel A batalha lá de 2 Samuel Para ele Você vai também Aleluia Quem vai para a batalha Nós iremos a batalha Dê um glória a Deus Aí meu irmão Uma das coisas Que a gente pega demais Nessa parte de relacionamento É quando um cônjuge É quando um cônjuge está fazendo Olha para cá Quando um cônjuge está fazendo De tudo para o casamento dar certo E o outro não está cooperando Você acha que funciona? Sim ou não? A gente na igreja A gente tem essa área É um negócio espiritual Que o Senhor destina para essa igreja O pastor Chico A pastora Jussonetti São muito usados Nessa parte de relacionamento E uma das coisas Que a gente mais encontra Nesses relacionamentos Que o inimigo tenta destruir É uma das partes Querendo muito a restauração E o outro dando o meu corpo assim de banda Não vai dar certo Quando eu casei com a minha esposa Eu disse para ela Eu acho que ela De jeito nem comemorou a lua de mel Que eu já disse para ela o seguinte Você não é uma princesinha Que Deus me deu Isla regalou os botiquas sem de ouro E disse Só não Está aí ela de testemunha Cheguei para ela E disse Você não é uma princesinha Que Deus me deu não E eu sou o que amor? Você é uma guerreira Que o Espírito Santo Colocou ao meu lado Para vencer as batalhas Junto comigo Quem estiver ao lado Do seu cônjuge Pega assim na mão dele Minha guerreira Fala assim Minha guerreira O Senhor vai nos dar vitória O Senhor vai nos dar vitória O Senhor vai nos dar vitória Dê um glória a Deus Um aleluia Meu irmão O texto diz Se você se mostrar frouxo Eu lembro de um dia A gente estava passando Por uma época de muito levante Mais de muito levante Nós tínhamos passado Por uma época de muito levante No ministério E levante Entristece a gente Entristece ou não entristece Principalmente Quando vem na área familiar Quando é dentro de casa E a gente estava passando Por uma época De muitas afrontas Do diabo E eu lembro Que eu estava conversando Com o pai Tinha acabado O bom dia Jesus Tinha ido para conversar Com ele Ele era em seguida Aí eu falava para ele E ele dizia para mim Gabriel Eu não vou fazer o programa hoje não Não vou fazer o culto no lá não Falei Pai, por quê? Meu filho Estou triste demais Era uma situação muito ruim Que estava acontecendo Que magoou muita gente Meu filho Estou triste demais Como é que eu vou conseguir Falar Algo positivo Algo da palavra Do jeito que eu estou Eu sei que o Espírito Santo Na hora me revestiu De autoridade Eu não gritei Com o pastor Chico Não é nada não Eu só coloquei a mão No ombro dele E disse Tudo que o inimigo quer É parar o Senhor Naquela hora O pastor Chico Lembra muito bem disso Ele começou a chorar Naquela hora Digo O que o inimigo mais quer É parar o Senhor O Senhor é o homem Mais importante Do Ministério Pão da Vida O Senhor Quem lhe dá Essa igreja O Senhor Quem faz o programa Mais importante Dessa rádio As Tuas palavras Tem curado pessoas Em todo canto Tu acha Naquela hora Eu acho que eu estava Meio doido Que eu chamei Pai de Tu O Senhor acha Que o inimigo Não tenta lhe parar De todos os jeitos Possíveis não Ele tenta pela esquerda Tenta pela direita Tenta por baixo Tenta por cima Querendo paralisar o Senhor Querendo deixar o Senhor triste Por o Senhor não fazer a obra Para o Senhor parar E abandonar E dizer Estou muito triste Não vou fazer Só o Senhor sabe Só Deus sabe A importância Que um culto no lado Daqueles tem Para milhares de pessoas No Brasil e no mundo Só um Mas o Senhor Está lhe dizendo Nessa noite Que está blindando O seu coração Que está renovando As suas emoções E a palavra do Senhor Para a tua vida É Continue fazendo a obra Que do resto Eu cuido Não se preocupe Com nada Que do resto Eu cuido Somente Abre a boca Para falar Minha palavra Pregar minha palavra Que do resto Eu cuido Glória a Deus Existem vidas Esperando Para serem socorridas Existem vidas Aguardando Você se mexer No texto Que a gente leu No verso De número 11 Diz Liberte Os que estão Sendo levados Para a morte É interessante Como esse texto Não fala somente De batalhas naturais Mas fala de batalhas espirituais Não fala somente Das pessoas Que estão indo Para a morte física Mas sim Das pessoas Que estão indo Para a morte espiritual A ordem do Senhor Para aqueles Que estão Meio desanimados É o seguinte Liberte Os que estão Sendo levados Para a morte O Senhor O Senhor Estava basicamente Dizendo o seguinte Usando o rei Salomão Enquanto você Está se mostrando Frouxo na batalha Enquanto você Está decidindo Se está ou não De verdade Na peleja Na guerra Tem uma ruma De gente Sendo levada Para a morte Olha para cá Enquanto você Está decidindo Se quer ou não Participar Se vai ou não Fazer parte Enquanto você Está decidindo Se é ou não Crente Tem uma ruma De gente Sendo levada Para a morte Quem são esses Pastor Gabriel Começa pelos Da tua casa A tua família Começa pelos Teus vizinhos E os teus amigos Enquanto você Está decidindo Se vem ou não Para o culto De doutrina O Senhor Está trabalhando Para tentar levar O teu pai Para o inferno Para tentar levar A tua família Para o inferno Porque a gente Gosta de romantizar Muitas coisas A gente gosta De diminuir A gente acha Que o diabo Brinca Só para tentar Derrubar a gente Não Ele tenta Me derrubar E eu me afasto Um pouquinho E quando eu quiser Eu volto A gente pensa Que é assim Você acha que o diabo Tenta te derrubar? Ele não tenta Te derrubar não Meu irmão Ele quer te destruir Ele quer acabar Com a sua raça Ele quer exterminar você Ele quer que se possível Você exploda E nunca mais Venha na igreja Eu vi O que o diabo Tentou fazer Com o meu pai Quando ele estava Afastado da igreja Eu criança Eu vi E tinha discernimento Do que era Uma das cenas Que mais me marcaram Quando eu era criança Eu estava lá Na oficina Junto com o pai Eu tinha saído Para beber água O pai estava cortando Uma madeira Com uma serra corte Uma máquina Desse tamanho Que tinha uma proteção E a madeira Que o pai estava cortando Era meia ruim Eu não sei como Foi lá o negócio Ele conta melhor do que eu Quando essa máquina Bateu Ela voltou Quando ela voltou Ela abriu o pai Ao meio Irmão O pai tem Cento de lava e paulada De pontos na barriga Eu nem sei quantos são Cento e quarenta e três pontos Na barriga Quando eu volto Com um copo de água Para o pai Está o pai aberto Ele do jeito Que está aqui Fecha Os médicos disseram Que se tivesse avançado Mais um pouquinho Eu tinha pegado Um órgão dele Irmão Pegou uma camada De gordura Nessa época Eu agradeço Porque pai era gordo Porque se tivesse Menos gordura Irmão Estava aqui não Abriu tudo Irmão Tinha sido fatal Pai ficava assim Pai derramou Tanto do sangue Mas tanto do sangue Foi um negócio Tão feio Aí tu acha Que o inimigo Vai querer pegar você E ficar brincando De estilete Vai querer ficar Brincando de estilete Ele uma vez Feio tanta raiva Pai Que pai Teve um infarto Pai morreu Na UTI O médico Que trouxe pai de volta Que não foi o médico Mas o que estava Presente na sala Disse Francisco das Chagas Silva A tua história Vai entrar Para o meu currículo E ele falou Por que doutor? Ele disse Porque você morreu Voltou E não teve Nenhuma sequela Os mesmos Que tinham Que tinham estado Na condição Que pai estava Quando o pai estava lá Tinha um que estava Do mesmo problema Do lado e do outro Todos três infartados O da direita Pai olhava E dizia Não está mais lá Aí perguntava A enfermeira Cadê o que estava ali Voltou para casa A enfermeira dizia Não, morreu No outro dia O que estava da esquerda Dizia Cadê o senhorzinho Conversava comigo Que estava do lado de cá Voltou para casa Não, morreu também O da esquerda morreu O da direita morreu Mas mil cairão Ao teu lado Dez mil cairão A tua direita Mas tu não serás Atingido Somente com os teus olhos Você vai olhar E ver A recompensa do ímpio Meu irmão Aleluia E ele disse Voltou Sem nenhuma sequela É muito comum Quando a pessoa Tem um infarto Um AVC Que realmente Para de tudo Quando o coração volta Volta com metade Do corpo paralisada Volta sem o movimento Das mãos Sem o movimento Dos pés Mas deixa eu ministrar A palavra do seu coração O teu corpo Pertence ao Senhor Nosso Deus O teu coração Pertence ao Senhor Nosso Deus E o Espírito O Espírito que está em você É o Espírito Santo De Deus Ele está dizendo Enquanto você está aí Vendo se vai parar ou não Vendo se vai desistir ou não Tem uma ruma de gente Que eu quero que você liberte E ele ainda diz assim Salve Os que cambaleiam Ao ser levados Para a matança Tem uma história Que diz assim O missionário Teve uma visão Do Senhor E nessa visão O Senhor Levou ele Para uma ponte Só que no final Daquela rua No final daquela pista Não tinha continuação Era um precipício E tinha uma chuva Muito pesada Caindo Isso é uma visão De um missionário Uma chuva muito pesada Caindo Um toró caindo E ele começou A ver um carro Que caia no precipício E morria Vinha outro carro Caia no precipício E morria E ele ficou desesperado Ele saiu Para o meio da pista Começou a cenar Com as mãos E dizia Não vá por aí Tem um precipício Você vai cair E vai morrer Uns escutavam Paravam Mas a maioria Passava direto E foi assim Durante toda a noite A noite chuvosa Uns paravam Os outros passavam Uns paravam E ele não descansou Enquanto a chuva Não passou No final da visão Um das pessoas Que tinham sido salvas Disse Como você teve Tanta força Para continuar Durante uma chuva Tão dura Relâmpagos caindo Uma chuva terrível Você não parou Ele disse O que me movia Era porque eu precisava Tirar mais uma pessoa Do precipício Não importa Quanta chuva Caísse sobre a minha vida As tempestades Que eu enfrentasse Eu só precisava Tirar mais uma pessoa Que fosse para o precipício E toda a vida Que uma pessoa Saia do precipício Eu me alegrava E queria mais uma O que é que isso Significa Pastor Gabriel Tem uma ruma De gente Indo para o precipício E o Senhor Está te dizendo Aguenta a chuva Meu filho Feche os seus olhos Por favor O Senhor te diz Aguenta as tempestades Meu filho Um dia Um dia Essa tempestade Que você está vivendo Vai passar Um dia Essa tempestade Que você está vivendo Vai passar Um dia Essa provação Que você está passando Ela vai passar Eu estou te dando forças Para você continuar Estar salvando As pessoas Pelo poder Da pregação Do evangelho O Senhor Está te dando coragem Para você continuar Fazendo a obra dele Não desistir Dos planos Que o Senhor Preparou para você O Senhor Te diz Liberta Os que estão sendo Levados Para a morte Salva Os que cambaleiam Ao ser levados Para a matança Deus tem uma grande obra Preparada Para você Talvez você não enxergue Ela hoje Mas deixa eu dizer Algo para você Grande será A tua recompensa Grande será O teu galardão Que você guarde Essa palavra No seu coração Em nome de Jesus